E essa semana, aforismos do renascer, tenho dificuldade em apagar fotos, em esquecer fatos, em seguir regras, minha facilidade em montar, não, em ironizar maldades, em fazer malabares com bondades veladas, tenho entendido os tons enrustidos dos embaraços dos sonhos, dos que pagam para ver, tenho vivido os caminhos sinceros, os abraços que espero, os lados de rumo dos que se lançam para ter, vou ensaiando de leve um abrir de asas, um cantar de poema trazendo um gosto de sol, renasci da arte, dona dos meus cordões e jargões, me reservo de infância, extirpada de ganância e egos primaveris, esse é o merecimento e dentro dele estarei.